Chora no churro De querer chorar Sonha vir o churro Sem lágrimas Chora no churro De querer chorar Sonha vir o churro Sem lágrimas Hoje eu não vou deixar ninguém sofrer Não quero ver a mim no churro De querer chorar Colho preto sem deixar ninguém Pra lhe acordar Não quero ver a mim no churro Sem lágrimas Chora no churro De querer chorar Não quero ver a mim no churro 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 Não quero ver a mim no churro